A Bala passou a 3 centímetros da horta, não se mexa. Tá bom. Rápido, rápido. Rats, está faltando café, mas eu trouxe um pouco de chá. Como vai, soldado? Eu não sinto nada. Como vai? Ruiz. Oi, Sargento. Oi. Capitão? Lorenzo. Como está? A bala atravessou, então o médico disse que eu vou ficar bem. Em alguns dias. Mas que notícia boa. Vamos atrás deles? Pode apostar que vamos. Temos que reagrupar. Não vai entrar lá sem mim. Não vai entrar lá sem mim. Ainda posso fazer o meu trabalho. Agora você descansa, tá? Vai voltar pra lá? Ainda tem homens lá fora. Quer saber? Quando eu for pra casa e as pessoas me perguntarem... Ei, Ruth, por que você fez isso? Pra quê? Você é tipo viciado em guerra? Eu não vou dizer uma palavra. Pra quê? Eles não vão entender. Eles não entendem por que fazemos isso. Eles não entendem... que fazemos isso pelo nosso companheiro. É só isso. É só o que é. Aí. Nem pense nisso, combinado? Estou melhor sozinho. Não. Ei. Começamos a nova semana. Hoje é a segunda.